Olá, bom dia! O Orofino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da sede da Orofino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Uma empresa produtora de leite tipo A que está no mercado desde 1945. São 2 mil vacas holandesas, sendo que 1.700 em lactação, que são ordenhadas 3 vezes ao dia de 8 em 8 horas, com duração de cerca de 10 minutos cada ordenha. A gente está falando da Agrindos, que ocupa as primeiras posições no ranking das propriedades que mais produzem leite no Brasil. Um dos segredos do lugar pode ser revelado, o bem-estar dos animais. E quem vai contar tudo para a gente é o pecuarista Roberto Yanke Jr., nosso convidado mais do que especial. Bom dia, Roberto! Bom dia, Juliana! Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso! E também faz companhia para a gente o médico veterinário Gustavo Paranhos. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Juliana! Bom dia, amigo produtor! E olha só, você pode aproveitar a experiência desses dois profissionais para tirar dúvidas ou comentar sobre o assunto. Mande sua pergunta ou recado sobre Ouro Fino em Campo pelo 0800-941-2000 ou pelo WhatsApp 16981818687. Se estiver acompanhando pelo Facebook, é só escrever nos comentários ou então em box. O nosso bate-papo é até às 11h45, horário de Brasília, pelo canal do Boi e até o meio-dia pelo Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Vamos começar com você então, Roberto. Já que um dos segredos da Grindus é o bem-estar animal, pra você, o que é afinal bem-estar? Olha, bem-estar significa conseguir oferecer pra vaca uma condição de conforto, especialmente conforto térmico com relação à questão do clima, né? De acessos pra vaca, questão de distâncias que ela caminha, barro, tirar o barro, tirar as dificuldades dela de acesso, pra que ela tenha uma vida produtiva longa, né? Seja longeva, que a gente consiga explorar corretamente o potencial de produção dela. Mas a nossa experiência é que cada vez que a gente oferece conforto pro animal, oferece bem-estar, é a melhor maneira, é o melhor investimento, cada real gasto nisso, tem o melhor retorno dentro da propriedade em termos de resposta do animal pra nós. Gustavo, mediante a isso que o Roberto falou, como que você pode estruturar os quesitos que envolvem bem-estar então hoje? Então, ficou até difícil, ou ficou muito fácil pra mim falar depois do Roberto. Perto do Roberto, né? Exatamente. Mas a primeira coisa que a gente vê no conforto do animal, a gente vai pensar, melhor conforto, melhor reprodução, melhor conforto, esse animal vai responder em produtividade, lactação, leite. O melhor conforto, esse animal vai ter menos patologia, vai ter menos doença. Então, com isso, é uma complexidade, é multifatorial até falar de conforto animal, falar de bem-estar animal, se você não tem toda a fazenda, que principalmente o humano, bem treinado, qualificado, representa 70% de tudo isso que a gente acabou de falar, do que o Roberto acabou de pontuar. Então, o grande segredo da fazenda agrindus é pessoas, bem treinadas e qualificadas, e pensando muito, estrategicamente, aonde vai ficar esses animais, que nem acabou de pontuar, deslocamento de animal, estrutura, pra onde ele vai ficar, que forma vai ficar, quanto tempo esse animal vai ficar deitado, pra ele poder chegar à produtividade e explorar muito bem esse animal. Muito bem. A gente falou, então, de estrutura, a gente tem algumas imagens que mostram como que a estrutura da agrindus, vamos colocar na tela? Roberto, você pode explicar pra gente como que é essa estrutura da agrindus hoje? Explico. A agrindus hoje tem todo o alojamento em freestall. O freestall, muita gente critica, né? Na Europa, hoje, se critica muito menos. Hoje, o consumidor europeu tá muito acostumado a ver o animal preso, porque já sabe que a vaca presa tem uma condição de conforto melhor, tanto pra deitar e pra ruminar. Ela tá em estabulação livre, então ela tem acesso a qualquer ponto da instalação, tem solário, tem bom acesso à água, tem bom acesso à comida 24 horas por dia, mas, especialmente, tá num ambiente semi-climatizado. Tem ventilação, tem regulagem da temperatura por aspersão de água. Ela espera muito pouco tempo pra ser ordenhada, não fica em pé, esperando à toa os horários, né? Então, as instalações bem dimensionadas. Os grupos são grandes e elas estão próximas do local de ordem, então não tem aquele longo acesso do pasto, no sol, né? Longas distâncias caminhadas durante o dia. E eu sempre digo que um grande marcador de conforto é a vaca deitada, porque a vaca é um ruminante, ela gosta de deitar, e quanto mais horas por dia ela estiver deitada, mais conforto ela tá nos mostrando. Então, eu diria que uma ótima maneira de ver se uma instalação é confortável pra vaca, tá trazendo bem-estar pro animal, é você encontrar os animais deitados na instalação, bem deitados, né? E é muito comum você ir em confinamentos mal dimensionados, e tem muitos animais em pé. É um sinal claro de desconforto, né? Ok. E, Gustavo, se alguma eventual doença, né? A gente tem tantas aí que, infelizmente, afetam o rebanho leiteiro, mastite, doença de casco. Se uma doença surgir, como que pode o veterinário da fazenda, que presta assessoria, ajudar pra que a vaca volte, se recupere e volte ao bem-estar dela? Então, Juliana, a gente pode pensar assim, o seguinte, a vaca apresentou uma doença, primeira coisa, ela vai ter o desconforto de dor, rubor, calor, perca de função ali do momento, por exemplo, pensando na glândula mamária. Então, esse animal vai ficar com dificuldade em fazer as suas lactações completamente, vai represar leite, enfim, vai ter todo um processo de dor. Então, a gente recomenda o veterinário ou a fazenda, ou tá utilizando um anti-inflamatório, não-esteroidal, que realmente consiga atender, tanto na COX-1 como na COX-2, pensando nas duas linhas de dor do animal, dando um conforto mais rápido pra esse animal, sem que ele perca a produtividade dele. Então, o anti-inflamatório que a gente recomenda é o Meloxican, o Maxican 2%, que esse animal consiga entrar mais rápido em produção. Então, ele sentiu dor, vamos tirar esse desconforto dele, pra ele ficar com a melhor qualidade de vida. Esse produto, Maxican 2%, vocês usam na Grindos, Roberto? Utilizamos bastante. Anti-inflamatório de eleição nosso, a gente usa, inclusive, pra algumas outras funções, além disso que o Gustavo falou. E eu diria até que a questão dos medicamentos, pro animal, é mais ou menos como o ser humano, que faz parte do bem-estar, né? Quer dizer, a vaca tem carrapato, tem berne, tem verme, quer dizer, se a gente não for capaz de tratar o animal e deixar o animal também numa condição sanitária de conforto, de bem-estar, né? Nós estamos prejudicando o animal ao não fazer isso, né? Então, até questiono algumas regras, até do próprio leite orgânico, né? Que na Europa e nos Estados Unidos já vivem muito mais pra uma linha cow-friendly, quer dizer, realmente pensando no bem-estar do animal, do que apenas nessa situação de retirar todas as tecnologias desenvolvidas em nome de uma coisa que não está absolutamente comprovada, de que faz bem pro ser humano e faz bem pro animal. Ok. Obrigada por enquanto. Olha só, participe do bate-papo pelo 0800-941-2000 ou pelo WhatsApp 16981818687. No Face, deixe sua pergunta nos comentários ou então mande inbox. A repórter Fran Espadari tem um recado pra você. Oi, pessoal, tudo bem? A nova edição do Ouro Fino Notícias está super bacana. A matéria de capa é sobre silagem e você vai ver como produzir uma silagem nutritiva e com qualidade usando os inoculantes Silobac e Silobac 5. Essa edição também traz o protocolo P4-14, desenvolvido pela Ouro Fino para aumentar a taxa de prenhês das vacas. E uma matéria sobre estratégias para uma IATF de sucesso. Período chuvoso aumenta a incidência de carrapatos. Então, a gente mostra pra você como proteger seu rebanho. A Ivermectino F está de volta e a gente preparou uma matéria sobre o controle de verminoses. E na suinocultura, o anti-inflamatório Maxican 2% é o que não pode faltar na granja. No segmento PET, conheça as bolsas da coleção Fucinhos. Tudo isso disponível em www.ourofinosaudeanimal.com. É só clicar na seção de notícias e selecionar a opção Ouro Fino Notícias. Mais informações? Entre em contato pelo e-mail relacionamento.orofino.com. Boa leitura! Ok, Fran, muito obrigada pela sua dica. Então, revista Ouro Fino Notícias no site da Ouro Fino Saúde Animal. Gustavo, Maxican 2% então, anti-inflamatório, seguro, usado pela Grindos, como o Roberto diz pra gente. Quais são os benefícios desse anti-inflamatório? Primeiramente, é extremamente seguro, você pode usar ele em qualquer etapa no animal, um animal plenho, um animal vazio, não vai causar nenhum lesão. Pensando também em lesão ruminal, ele também não vai causar nada. Então, você pode utilizar ele por um período mais longo e também pode utilizar um animal com a concepção já plenho, que ele também não é abortivo. Então, é um produto extremamente seguro, eficiente e, principalmente, a tecnologia dele, a gente é o único aí no Brasil hoje com essa tecnologia, Juliana. É, isso é excelente, né? Porque quando a gente tá falando de vaca leiteira, muitas vezes a vaca já tá prenha, né? Então, pode ser usado pra controle de machite, casco, quais doenças? Exatamente, as duas que você citou, ele cai muito bem, principalmente você pensando em machite, pensando em edema, conforto pra vaca, rapidamente ela tem uma injeção de leite. Pensando em locomotor, a vaca, ela sente muita dor, pensando que o animal é 650, 700 quilos, fazendo essa, preservando a pinça na hora de fazer a sua locomoção. Você usando o anti-inflamatório, você dando todo o conforto pra ele se deslocar, buscar alimento, buscar água e conseguir deitar. E na hora da produção ali, ele tá bem relaxado e poder realmente fazer o que ele mais sabe, produzir. É isso aí. Então, todas as informações do MaxCan 2% você encontra no site da Orofino Saúde Animal. Agora, anote essa dica ao canal Rural Saber. Música O Rural Saber é parceiro do Orofino em Campo e além de encontrar materiais aqui do programa, lá você também tem acesso a muitas outras informações para ficar por dentro do agronegócio. Muito bem, agora a gente tá aproveitando a presença do Roberto Yanke, porque no dia 8 de abril, pecuarista, produtor de leite que tá acompanhando, já é bom anotar essa data no seu calendário. Vai ter o oitavo leilão anual Agrindus. Então, Roberto, quais são, o que vocês vão ofertar nesse importante evento que vocês realizam? Juliana, pra nós tem sido um prazer saber que a gente consegue repetir todo ano, já há oito anos, esse fornecimento de genética, da genética que a gente tem desenvolvido nos últimos 70 anos na Agrindus, pra todo o público brasileiro. Eu tive na semana passada em Goiás e vi novilhas nossas vendidas há três ou quatro leilões atrás, com as pessoas muito contentes com os animais. Fiquei muito feliz de poder ver que existe essa genética já espalhada no estado de Goiás, em Minas, em todos, em vários estados brasileiros. Sim. E nós vamos ter novilhas de alto padrão genético, com famílias muito profundas, todas analisadas com avaliação genética, com provas genômicas, com acasalamentos direcionados. Todos os produtos são origem de fertilização in vitro, usando os melhores touros da raça holandesa e também da raça girolanda. A raça girolanda foi pedido pra nós, pra que a gente fizesse esses animais pra venda. São filhos das mesmas doadoras de embrião que a gente faz as holandesas e a gente faz esse F1, que tem tido bastante sucesso, porque é um girolando verdadeiro. É uma mãe holandesa com muita bagagem genética e um touro giro do alto do sumário da raça giro. É, inclusive a gente tem imagens desses animais, vamos colocar na tela os animais que vão ser leiloados ali. Animais, vacas holandesas, então vacas girolando. Ô Roberto, como que o nosso pecuarista que está acompanhando pode participar desse leilão? O leilão vai ser presencial na própria fazenda aqui em Descalvado, perto de Ribeirão Preto, de São Carlos. No dia 8 de abril começa às 14 horas. Às 14 horas, então, o convite. A gente está vendo na tela, então, alguns animais. Pode voltar aqui pro estúdio, porque inclusive a gente tem um recadinho do Lucas Manso, está dizendo pra gente, muito boa a transmissão da Orofino. Parabéns. Obrigada, Lucas. De fato, hoje o nosso programa está sendo diferenciado, porque a gente tem a honra de receber o Roberto Ianc Jr., que é pecuarista da Agrindus. Bom, Roberto, então, 8 de abril, a partir das 14 horas, na Agrindus, o oitavo leilão anual. Vamos repetir aqui o telefone, é o 193593-8100, falar com a Flaviane. Isso. E nós temos, esse ano, a novidade de que nós temos mais de 100 anovilhas próximas do parto, com todas com gestação confirmada, tanto da raça girolando como da raça holandesa. A gente sempre tinha o pedido de colocar animais um pouco mais velhos no leilão, mais próximos do parto, e esse ano nós fizemos isso. Eles estão no ponto de começar a fazer dinheiro. Muito bem, então. Olha só, pessoal, infelizmente o nosso tempo no canal do Boi acabou, mas esse bate-papo vai continuar no Facebook. Curta a nossa página e continue acompanhando essa conversa pelo Face. Não tem Facebook? Calma, pessoal. Acesse orofinosaudeanimal.com, que o programa também está sendo transmitido por lá. A gente vai falar mais como o bem-estar impacta na qualidade do leite. Roberto, obrigada. Muito obrigado, Juliana. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Rô. E olha só, obrigada também pela sua companhia. Lembrando que domingo a gente se vê a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília, pelo canal do Boi. A gente vai esperar por você. Tchau, tchau. Agora o nosso bate-papo é exclusivo para o Facebook da Orofino Saúde Animal. Para você que está chegando agora, a nossa prosa de hoje é sobre bem-estar em vacas leiteiras. Com o pecuarista da Grindus, Roberto Yankee Jr. e o médico veterinário Gustavo Paranhos. Participe, mande perguntas nos comentários ou então em boxe. E os produtos da Grindus recebem a marca Letty. Confira como é a produção do queijo Minas Frescal com leite tipo A. A família Letty está crescendo. Além das delícias que já fabrica, agora a Letty também faz queijo Minas Frescal. O diferencial do produto está na qualidade da matéria-prima. O leite tipo A. Todo o foco nosso de pesquisa e desenvolvimento, de produtos novos, é sempre tentar ressaltar o que a gente tem de melhor, que é a matéria-prima. Então o Minas Frescal veio de encontro a isso porque é o único queijo que eu consigo sentir o sabor do leite que eu estou usando para produzi-lo. O processo de fabricação do queijo Minas Frescal dura cerca de cinco horas. Depois de pasteurizado, o leite tipo A vem para essa máquina, que tem capacidade de processar até 10 mil litros por dia em quatro etapas. Com esse investimento, o laticínio reduz mão de obra e também o contato humano com o produto. Apenas três profissionais já são suficientes para dar conta do recado. A gente tem aqui um equipamento que é o mais moderno hoje para fazer queijo Minas Frescal. É esse equipamento que ele te dá um processo muito rápido, usa menos pessoas no processo e você consegue um padrão no produto. Ou seja, o primeiro queijo que entra aqui, o último, você vai ter o mesmo padrão. O leite tipo A usado na fabricação do queijo Minas Frescal Letty é produzido na fazenda Santa Rita, em Descalvado, São Paulo, que pertence a Agrindos. A produção tem rastreabilidade total e passa por um rígido controle de qualidade. Eu consigo saber exatamente, desde o nascimento da bezerra, todos os cuidados que ela teve, alimentação, uso de medicamentos, controle da produção, sanidade, até a qualidade final do leite para ser utilizado e processado aqui no laticínio. O grande diferencial do leite tipo A é que ele é processado dentro da fazenda. Então ele é retirado daqui e já vai diretamente para o laticínio e aí ele já sofre já a pastorização a 70, 75 graus e o resfriamento em torno de 2 graus. Bom, todo mundo aqui ficou com água na boca. Felizmente o Roberto está lá e pode provar do leite, do queijo que ele mesmo produz todos os dias. Mas essa foi a grande novidade em 2016, né Roberto? Foi, porque o queijo frescal é um dos poucos queijos que a qualidade do leite faz muita diferença. Então nós vemos um frescal com relação ao mercado com muito menos sal, ele não precisa de tanta conservação por causa da boa qualidade da matéria-prima e com mais umidade. Então é um queijo mais mole do que esse que é apresentado no mercado. Então é aquele frescal caseiro mesmo, sabe? Que é bom para isso. Bem molinho e muito gostoso. É muito bom, Juliana. Eu tive um prazer de comer, levei para casa. Uma goiabada, né Gustavo? Um gosto de leite. É diferenciado o queijo. É diferenciado. Mas agora a gente vai falar de qualidade, que eu acho que tem tudo a ver com os produtos que inclusive a Grindos, por meio da marca Letty, oferece ao mercado. Qualidade do leite. O bem-estar, que é o assunto, o tema principal do nosso programa, tem a ver com qualidade, Roberto? Com certeza. Com certeza. Eu diria começando pelas contagens de células somáticas da vaca, quer dizer, que são um acúmulo de defesa do animal contra novas infecções. Toda vez que a gente está criando uma condição melhor, tanto para a vaca deitar em um local mais limpo, mais arejado, sem barro, sem mosca e tal, essa vaca vai precisar produzir muito menos célula branca, vai ter muito menos contato com novas infecções. Se ela tiver outros tratamentos adequados, na secagem e tudo isso, isso vai retroceder a quantidade de células somáticas que ela tem no leite, então ela tem uma vida mais saudável. O melhor exemplo disso é, nos Estados Unidos, o leite orgânico, que é dos poucos produtos que tem que ser esterilizado nos Estados Unidos. Normalmente, o leite convencional nos Estados Unidos é pasteurizado, com uma vida útil próxima de 12 dias, e o leite orgânico nos Estados Unidos não consegue acompanhar a mesma qualidade exatamente pela quantidade excessiva de células somáticas. Então, pouca gente sabe que a maioria do leite orgânico nos Estados Unidos é o HT, não é? E isso perde aquela, justamente, questão da qualidade, do produto fresco, do sabor e tudo, que deveria vir junto com o orgânico que seria o mote para ter um produto diferenciado para o consumidor. Exatamente. Gustavo, eu imagino assim, né? A gente tem essas vacas lactantes, devem ser super pesadas, acaba levando um peso ali para o sistema locomotivo desse animal. O casco, por exemplo, tem que ter um cuidado para ajudar no bem-estar do animal e, consequentemente, na qualidade do leite que esse animal vai produzir? Sem dúvida nenhuma, Juliana. A gente pensar no locomotor do animal, um animal aí de 700 quilos, 650 quilos, saindo do freestyle até chegar dele na produção ali na ordenha, ele tem um trajeto a percorrer. Se esse trajeto tiver muito obstáculo, tiver pedra, tiver, enfim, tiver alguma coisa que bata diretamente ali no casco, ali na, você pensar na pinça do animal, a gente vai ter uma lesão, machucar, e com isso, automaticamente, o animal vai começar a não colocar totalmente o seu casco no solo. Então, ele não vai conseguir dividir o seu peso. Vai ter, então, o que a gente fala, é igual você pegar um carro e mandar fazer um alinhamento e balanceamento. A vaca vai ficar desbalanceada. Então, ela começa a pisar, vai começar a pesar sobrando em outro casco e vai começar a gastar de mais um casco que ela está preservando. Vai crescer e o que ela está colocando mais no solo vai gastar muito. Então, com isso, essa vaca desequilibrada, ela vai deixar de se locomover como ela deveria. Então, na hora para consumir, ela vai sentir dor, ela vai evitar. Para deitar, ela vai ficar mais tempo deitada. Ficando mais tempo deitada, automaticamente, a sua linha de produção ali, que é no ubre, ela vai ficar muito perto do esgoto dela, que a gente fala que é o intestino dela. Então, automaticamente, se o animal defeca em torno de 8 a 12 vezes ao dia, pode vir até se contaminar essa glândula mamária, acontecendo de uma mastite futura. Então, um problema locomotor, ele vai desencadeando outras doenças. Uma consequência de problemas, então. Exatamente. E de quanto tempo tem que fazer o casqueamento? O ideal seria a gente fazer duas vezes nessa vaca. Então, no momento que você vai secar esse animal, e provavelmente em torno de 150, 180 dias, você fecha esse animal novamente para fazer um preventivo. Claro, se esse animal apresentar uma patologia, ou apresentar, fazer uma correção, você faz o terceiro, que é super bem-vindo. Essa é a média lá na Grindos, Roberto? A gente faz, como regra, na secagem, inclusive dá um score de casqueamento para a vaca, dos quatro cascos dela no dia da secagem, para que ela passe o período seco com os cascos corrigidos. E depois a gente faz score de locomoção a cada 15 dias e pega todos os animais que têm algum grau de problema de locomoção para olhar o casco e fazer uma profilaxia mais próxima para fazer o casco. E eu até acrescentaria o que o Gustavo falou, que uma coisa extremamente importante é exatamente a vaca deitar. É a cama da vaca. Porque se a cama não for confortável, se a vaca não ficar encorajada a deitar na cama, se estiver muito quente e ela precisar ficar em pé, porque isso resfria melhor o corpo dela, que são situações que o bem-estar não está ideal naquela instalação, o fato da vaca ficar mais tempo em pé, a primeira coisa a ser afetada vão ser os cascos. E isso é uma maneira mais barata de resolver isso é com bem-estar, porque se você criar uma cama confortável, limpa, com baixa temperatura, que a vaca consiga deitar com segurança e levantar com segurança, que é o maior problema da vaca não é deitar, é levantar da cama, isso já significa uma profilaxia muito barata dos cascos, e significa longevidade para a vaca. Mas é importante que esse ambiente, essa cama esteja limpa, né Roberto? Exatamente. Olha, a gente está com muita gente acompanhando o programa, tá? Coisa boa. O Hamilton Silva, nosso gerente executivo da linha Aves e Suínos, está assistindo ao programa, ele está com água na boca por conta do queijo, então a gente precisa providenciar um queijo para o Hamilton. A Bruna Lopes também está de olho no Orofinicam. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. A gente estava falando do cascamento, acho interessante a gente mostrar algumas imagens, vamos colocar na tela do cascamento feito na Grindus. Ah lá, Gustavo, você pode comentar com a gente? Exatamente, é um tronco tombador, né? Então fica mais fácil para o homem trabalhar, ele trabalha em pé, então ele está fazendo, ele está retirando a parte morta do casco, né? Então ele está fazendo todo um cascamento preventivo, pensando no aprumo do animal, né? Não está tirando à toa, aquilo ele está só acertando para que o animal tenha uma boa posição de casco na hora que ele coloca ele no solo. Então, se você reparar, ele preserva a muralha do animal, tira pouca coisa ali na pinça, onde está a máquina agora passando, e vê se não tem nenhum tipo de lesão ali no momento do casco. Então, esse momento de fazer o toalete ali do casqueamento, é para ver se ele tem algum tipo de lesão. Então, se essa pinça está íntegra, se não tem uma sola dupla, se não tem uma lesão de linha branca, se não tem uma laminite, enfim, é a hora de você ver se realmente esse casco está íntegro e você retirando o excesso. Então, você retira o excesso, faz o casqueamento preventivo de aprumo para esse animal, ele andar confortavelmente. Muito bem. Ó, Célio Batista está acompanhando o nosso Facebook. Parabéns ao Roberto pelo compromisso com o bem-estar animal e parabéns ao Orofino pela divulgação de produtores comprometidos com esses valores. É de certos. Você está certíssimo, Célio. O Roberto, ele tem essa preocupação e desenvolve isso na Fazenda para o sucesso na Grindos, né, Roberto? Bom, turma da página da Lete, da Lete Lete, também está ligado no perfil da Orofino de Saúde Animal. Luiz Carlos está curtindo também, enfim, tem bastante gente acompanhando o nosso programa. Aproveitando também, já quero mandar um abraço para toda a equipe da Grindos lá na Fazenda, que eu tenho certeza que acompanha a Orofino em Campo. O Tonho, né, que é o nosso telespectador assíduo. Muito obrigada, viu, por sempre assistirem a Orofino em Campo e aprender um pouquinho aqui com a gente também. Quero puxar um assunto que eu acho também importante, né? A gente falou da equipe da Fazenda Grindos, eu acabei de mandar um abraço para eles. E a importância da mão de obra nessa parte de bem-estar, né, Roberto? Porque eu imagino que na Ordeia não tem que ter gritaria, não tem que ter tumulto, tem que ser um ambiente bem calmo, né? É. A gente lá tem uma sorte, a empresa é muito antiga, organizada como pessoa jurídica já há muitos anos, então nós temos uma equipe, um turnover baixíssimo, gente muito comprometida, temos gente lá de quatro, cinco gerações dentro da fazenda, o que eu acho que é uma coisa hoje muito difícil de se encontrar, né? E nós temos essa sorte de ter essa equipe lá na fazenda. E a vaca realmente é um animal que gosta demais de rotina, né? Então a rotina, quanto mais igual ela for todo dia, e por isso até se fala da música, porque a música cria uma rotina para o animal, né? Não é o som em si, mas é o fato de existir a música naquele horário da Ordeia. Olha que legal isso! Então o fato da gente respeitar os horários da vaca, e fazer tudo exatamente igual, todo dia, sem gritaria, sem pressionar as vacas, fazendo o ritmo delas, tudo isso também traz o bem-estar. E é muito fácil você chegar na fazenda e ver vacas que são bem tratadas, bem conduzidas, elas não têm medo do homem. Elas chegam perto, elas fazem tudo devagar, quem gosta de fazer as coisas rápido até se irrita, porque o animal realmente é um animal lento. Mas isso é um sinal de bem-estar muito claro nas fazendas. Se você chegar numa fazenda e a vaca está de orelha em pé, e andando muito rápido e fugindo das pessoas, é um sinal, claro, de um tratamento pior. Bom, imagino que essas pessoas que trabalham com você, já que tem que lidar com animais que andam devagar, eles não devem ser estressados, né? Devem ter bastante paciência no dia a dia. Pode comentar. Tem gente de todo tipo, né? Até porque tem as obrigações e tudo, mas essa questão do contato com o animal, a gente tem estresse porque é uma fazenda que roda 24 horas, sabe? É dia e noite sem parar, produzindo leite. Então você imagina, cada vez que acaba a energia elétrica, ou queima uma bomba, ou qualquer coisa, sempre tem um estresse. Mas nunca na hora de lidar com os animais. Isso é importante. O Gustavo estava aqui ontem, né? E a gente falou justamente do impacto da mão de obra, né? Para o sucesso do manejo. Inclusive, falando de vacas leiteiras, que toda ordenha tem que fazer o controle da machite, né, Gustavo? Exatamente, Juliana. A minha produtora tem que lembrar, esse animal está chegando sujo, que maneira você tem que limpar ele, tem que fazer um planejamento de como vai limpar também esse animal. Você vai demorar mais tempo limpando ele. Então, a pessoa que faz todo esse processo, processo de ordenha, ele também tem que ser treinado e qualificado para poder ter um êxito no que faz. Porque se você não treinar, não qualificar essa mão de obra, na hora que ele vai exercer a sua função, na hora que ele for trabalhar, ele vai ficar irritado, ele não vai fazer da maneira correta. E quem vai pagar o pato é o animal. E o animal, ele também, ele gosta da rotina, como o Rô acabou de pontuar para a gente. Ele gosta do processo do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo horário, da mesma comida. Então, quanto menos oscilar a parte de manejo com o animal, melhor. Então, para isso, a pessoa, o funcionário, ele tem que ter treinado, ele tem que conhecer o que ele vai fazer. Ele vai fazer a limpeza, o pré-dip, o pós-dip. Por que ele vai fazer aquilo? O que é CCS? O que é CBT? Está influenciando no quê no negócio dele? Por que ele tem que fazer todo aquele processo? Quando as pessoas, isso na Grinds é bem nítido, todas as pessoas sabem por que estão fazendo cada processo e conhecem muito bem. Não é só porque o Roberto tem sorte. Eu acho que é porque ele trabalha muito, tem uma gestão de gerir pessoas e processos muito boa e isso eu acho que vem à sorte dele. As pessoas estão extremamente comprometidas em fazer o bem e fazer bem feito. Ok. Claudinha Nunes, top, estou adorando. Muito bem. Obrigada, Claudinha, pela sua participação. Roberto, já estamos aqui na reta final do nosso programa. Passou rápido, a gente poderia falar muito mais. Lembrando, quem acompanhou o início do programa, dia 8 de abril, tem leilão da Grinds. Fazer o convite? Vamos fazer o convite. Sim, pode pegar. Aqui nós temos o folder do leilão, nós vamos ter 190 novilhas, algumas delas holandesas recém-paridas, de alta produção. Nós vamos ter animais próximos do parto, mais de 100 gestações para vender este ano. É um ano que as bezerras, as novilhas, estão mais próximas do parto, mais próximas do ponto de fazer dinheiro, justamente nessa época que o preço costuma aumentar. E, para nós, é uma grande satisfação poder oferecer essa genética, poder dividir com as pessoas essa genética. Eu sempre falo isso, Juliana. Sim. Porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha uma vaca boa, e o que a gente conseguia fazer com ela é deixar lá 4 ou 5 descendentes na vida dela, metade disso fêmea, metade macho. Hoje, com as técnicas de reprodução, a gente pega uma doadora dessas famílias aqui, que estão selecionadas lá há tantos anos, e a gente consegue replicar as gestações desse animal, com fertilização in vitro, com seme-ensexado, avaliação genética, provas genômicas. Hoje, com genética de um, dois anos atrás, hoje tem tourinhos coletando seme, que já estão genotipados desde o dia do nascimento. Olha só. É um salto de gerações muito grande, e esses animais estão todos disponíveis, com essa genética mais recente, em grande quantidade. Uma fêmea boa hoje, deixa mais de 100 descendentes na vida dela, por causa das facilidades dessas técnicas. Então, a gente está muito feliz de poder proporcionar essa genética, de poder oferecer essa genética para o criador brasileiro, tomando como base o trabalho anterior, mas com essas novas técnicas de reprodução. Ok, então. Está o convite, então, do Roberto, dia 8 de abril, a partir das 14 horas, o oitavo leilão anual da Grindus, informações 1935938100, com a Flaviane. É isso mesmo. Bom, mais uma coisinha que eu quero pedir para você, porque tem diversos estudantes de medicina veterinária acompanhando o nosso Facebook, sempre tem programa de estágio na Grindus, né? Nós somos um programa permanente de estágio, nós temos um convênio com várias universidades, é só entrar em contato pelo mesmo telefone, falar com o Agnaldo, que a gente tem um programa, com certeza, para quem tiver interesse em fazer estágio com a gente lá. É, gostaram dessa dica, hein? Eu aposto que sim. Bom, Roberto, eu assim, como consumidora da Letty, eu só tenho que te agradecer, viu? Obrigada por proporcionar para a gente produtos com excelente de qualidade e a gente que já foi na fazenda e conhece a produção e como que é feito, a gente fica ainda mais, né? Feliz, né? De consumir o produto e sabe da segurança, de todo o controle que é feito lá. Então, obrigada mais uma vez. E em nome da Orofino Saúde Animal, eu quero te parabenizar pelo excelente trabalho que a Grindus realiza. Conte com a gente sempre e bom leilão para vocês. Juliana, muito obrigado. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, né? Estou sempre com o Gustavo e queria dizer que você está me dando os parabéns, mas parte desse trabalho também vai para a Orofino, porque a Orofino tem um trabalho conosco não só na parte de saúde animal, com os produtos e tudo isso, mas a Orofino tem uma sensibilidade também muito grande com relação à formação da nossa mão de obra. Nós temos um programa junto com a Orofino que nada tem a ver com venda de produto, mas que é proporcionado pelo Orofino, que nos ajuda a preparar as pessoas, ajuda a identificar lideranças dentro da fazenda, a formar essas lideranças de uma forma mais profissional e esse é um trabalho que a gente agradece demais a oportunidade de ter a Orofino como parceiro. Viu, Gustavo? Obrigado. E com o professor Alto, né? Obrigado. Então, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, obrigada, Roberto. Até a próxima. Gustavo, obrigada e tamo junto, né? Tamo junto. Nessa empreitada. Exato, obrigado. E eu quero até fazer outro convite já para o Rôfino, porque a gente está promovendo o leilão, o leilão vai acontecer, o amigo produtor vai ter um acesso aí, uma genética diferenciada, e aí ele vem no pós-venda. Ele vem aqui no pós-leilão para mostrar para vocês o que aconteceu, como que foi o leilão do Roberto, da Grindos, enfim, amigo produtor, não perca a oportunidade. Para ter um animal de genética diferenciada, tem que suar bastante. E a Grindos já suou há 70 anos, eu acho que é a hora, quem quer investir, quem quer ter um animal diferenciado, tem a oportunidade. Dia 8, marca na gente aí, eu vou estar lá. Muito bem, então, bom evento para os dois, viu? Obrigado, Gustavo. Estamos esperando todo mundo. Exatamente. Olha, pessoal, essa edição, infelizmente, termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Sexta que vem tem mais conteúdo exclusivo do Orofino em Campo no Facebook. Abraços, bom final de semana, curta com a família, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.